Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos continuar com esse tema de lírios do Amazonas. E para começar, pessoal, vamos utilizar aqui verde pinheiro, verde pântano e o branco também, pessoal. Guia de cores na descrição do vídeo. E vou iniciar pelas folhas. Pessoal, estou utilizando um pincel aqui de número 14, pessoal, só para preencher aqui, porque vamos preencher toda a nossa folhinha aqui, pessoal. Ela é uma folha bem grande, bem detalhadinha, então vamos preencher completamente com verde pinheiro. Fiz o preenchimento, pessoal. Agora eu venho aqui, olha, estou com o pincel de número 10. Passo aqui, olha, o verde pântano, pessoal. Em toda essa partezinha aqui da base da nossa folhinha. E já aproveito aqui, pessoal, vamos dividir a nossa folhinha aqui, olha, desta forma. Até a pontinha aqui, olha, e vamos misturando. Aproveito um pouquinho e passo também em algumas áreas, pessoal. Só para dar mais detalhes aqui, olha, deixa eu corrigir essa pontinha também. Aqui também, desta forma. Vou usar o branco agora, pessoal, em um paninho, olha. Vamos fazer igual a outra folhinha. Pego um pouquinho de branco, passo aqui em um paninho só para tirarmos o excesso. E agora sim. Voltamos aqui, olha, passo aqui desse lado. E agora eu venho daqui, pessoal, olha. Venho sempre passando aqui, olha. Vamos detalhando. Não tem problema ficar mais claro, pessoal, ou mais forte. Que é justamente só para fazermos essa marcaçãozinha aqui, olha, na nossa folhinha, tá bom? Que depois nós vamos voltar com um pouquinho de branco também. Então, vamos passando, olha. Pode ver que já se misturou aqui, já virou uma terceira cor, mas não tem problema. Não tem problema, porque vamos aqui, olha, detalhando desta forma. E aqui também. Então, a gente vem aqui, olha. Passando aqui, olha, pessoal. Passando aqui. Passando aqui. Desta forma, pessoal, agora eu vou lavar o pincel. Volto com um pouquinho de branco, passo em outra área, porque agora eu quero um pouquinho dessa tonalidade com o branco. Então, eu posso vir retocando, olha, em algumas áreas, onde eu quero que tenha mais destaque. Vamos do outro lado também, pessoal, aqui, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desta forma, pessoal. Agora, vamos para a próxima. Agora, para esta, pessoal, vamos fazer da mesma forma. Venho aqui, olha, já preenchendo com o verde pinheiro. Vamos preenchê-la aqui completamente. E também aqui, olha, pessoal, ela dobra aqui também, olha. Nesta partezinha. E tem outra aqui. E aqui é o cabinho realmente. E aqui é só fazer o preenchimento. Agora, pessoal, eu irei utilizar o verde pântano. Vamos passar, olha, em toda esta partezinha aqui, que tem o contato entre nossa folha e as pétalas, pessoal. E aí, olha, vamos lá. E aí, olha, vamos lá. Vamos passar aqui também, olha, pessoal, principalmente aqui próximo do galhinho. Vamos dividir aqui. Seguindo aqui, pessoal, olha. Podemos fazer uma leve separação aqui também. Vamos lavar o pincel, pessoal, e já iniciar aqui agora com o branco. Desta forma, pessoal, é só para ficar com o excesso bem suave. Quanto mais você passa aqui, mais suave fica. Só lavar aqui o pincel. Só lavar aqui o pincel e volto novamente. E vamos fazendo esses detalhes, pessoal. Tchau. 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 Vamos seguindo no movimento da nossa folhinha, pessoal, olha. Tchau. 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 Vamos escolher aqui uma direção e vamos segui-la. Só para realçar mais um pouquinho do branco. Desta forma, pessoal. E vai ficar desta forma, pessoal. Agora vamos para as pétalas. Vamos utilizar, pessoal, apenas duas cores, que serão o cinza chumbo e também o branco, pessoal. Então vamos pintar aqui a pétala completamente. Porque o cinza, ele vai se misturar, pessoal. Ele precisa estar mais fraco depois para não ficar tão forte e realçar mais o branco também. Então vamos lá. E agora, pessoal, venho aqui, olha, com o cinza chumbo. Passo um pouquinho aqui, olha. E já venho misturando, olha. Pode ver que ele já se mistura com o branco. Não se kupiá. Queria ver que ele já se mistura com o branco. Até. E aí Vou passar aqui um pouquinho mais só para fazer aqui uma leve separaçãozinha nessa pétala, ó. E só com a sujeirinha do pincel, pessoal, passo um pouquinho aqui nessas áreas também. Agora vamos para a próxima, vamos pintá-la completamente com o branco também. Nesse caso, pessoal, é interessante que vocês pintem pétala por pétala, tá bom? Para que vocês possam caprichar aí no detalhe de cada uma delas. E agora, pessoal, lavei o pincel e volto aqui novamente com o cinza chumbo, tá bom? Para que vocês possam ver, olha, desta forma, passo aqui e já venho misturando, pessoal, olha, movimentos circulares ou puxando também. Tiro aqui o excesso. E passo só um pouquinho, pessoal, aqui também, olha como que fica bem suave. Agora vamos para a próxima, também, olha, vamos pintar completamente. Vamos pintar aqui, ó, duas de cada vez. E agora, pessoal, venho com um pouquinho do cinza chumbo, passo aqui, olha, na base da nossa pétala. Movimentos circulares, olha, pessoal. Como essa está na frente desta daqui, então eu venho aqui e passo mais um pouquinho aqui. Ao final, pessoal, caso vocês queiram que ela fique mais branca ainda, pode vir e retocar aqui o branco depois, tá bom? Essa parte é bem tranquila, pessoal, e aqui, olha, venho, marco um pouquinho, só com a sujeirinha que ficou no pincel. Mas a ideia é que realmente fique bem suave, pessoal. Já aproveito aqui, olha. Só alinhar aqui certinho. Isso. E agora, para esta pétala também. Começou forte, foi ficando fraco. Começou, pessoal, olha, vai suavizando. Vamos lá. Só dar uma profundidade aqui para essa pétala. E já venho suavizando ainda mais. E agora, pessoal, vamos para as próximas. Lembrando, eu fiz duas aqui justamente para ir mais rápido, pessoal. Vamos passar um pouquinho de branco só para melhorar aqui essa separação entre uma pétala e outra. Desta forma. E agora, pessoal, venho aqui, olha. Com cinza chumbo. E agora, eu vou fazer o meu corpo. 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 Vamos passar aqui também, olha. Pouca quantidade, pessoal. Como essa está por baixo, então, nós passamos aqui, olha. A mesma coisa aqui, olha. Vem com um pouquinho de tinta. Separo aqui a nossa pétala, pessoal. Vou vir aqui com um pouquinho mais de branco, olha. para que ela se destaque mais. Não tem problema estar com bastante cinza chumbo, pessoal. desde que também o branco esteja em maior destaque também, no caso dessas pétalas. E assim também, pessoal, farei essas outras duas. E até aqui, pessoal, vai ficar desta forma. E agora, pessoal, só vai faltar essa partezinha aqui também. Olha aqui, por exemplo, eu tenho essa flor em casa, olha aqui. Não sei se dá para vocês perceberem aqui na folhinha, ó, as separações que ela tem. Ó, que nós fizemos aqui também dessa forma, de uma forma mais, como eu posso dizer, mais decorativa. E temos aqui as flores, pessoal, olha. Que é o que vamos fazer aqui também. Muito lindo o lírio da Amazônia, pessoal. Olha aqui, pessoal. E para essa parte, pessoal, vamos utilizar verde maçã, o branco, verde folha, camurça e o cinza chumbo, pessoal. Também vou utilizar os mesmos pincéis. Venho aqui com o pincel de número 10, pessoal, e podemos preencher aqui, olha, completamente sem problema algum. Vou passar aqui, olha, nesses cantinhos, porque depois nós vamos voltar arrumando esses detalhezinhos aqui da lateral, pessoal. Porque nós vamos desenhar igual aqui, olha, desta forma. Então, eu já venho aqui, olha, preenchendo. Começo principalmente aqui, olha, desta partezinha de fora para dentro. Faço esse contorno e depois vai ficar mais fácil, pessoal. Então, vamos lá. Feito isso, pessoal, vou usar agora o cinza chumbo. Passo aqui, olha, desta forma e puxando um pouquinho assim, olha, pessoal, para cá também. Vou lavar o pincel, pessoal, volto com só mais um pouquinho aqui também de cinza chumbo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, pessoal, vou utilizar aqui um pouquinho do verde maçã, que é esse daqui, ó. E vou selecionar, olha, alguns. Colocar aqui. Opa, quase que eu peguei o verde folha. E aqui, olha, já venho misturando. E aqui, olha, já venho misturando. Vou utilizar aqui, pessoal, o pincelzinho zero. E vou passar assim, olha, com o verde folha. E venho aqui, olha, esfumaço um pouquinho, olha. Pode ser com pequenas batidinhas. E volto novamente, pessoal, só que deixando uma linha mais fininha ainda. Retorno aqui agora, pessoal. Vou lavar o pincel e vou usar novamente o cinza chumbo para deixar aqui, olha, com mais profundidade. E aí... E aí... E aí... E aí... Agora, pessoal, volto novamente com o branco. Aonde eu fiz aqui, pessoal, olha, eu puxo dessa forma, olha. Aqui eu vou ajustar, olha, um, dois negocinhos aqui só pra ficar mais bonitinho e puxo aqui também, olha. Aqui eu vou ajustar, olha, um, dois negocinhos aqui só pra ficar mais bonitinho e puxo aqui também. Essa parte é bem tranquilinha, pessoal, só aqui, olha, desses lados aqui que a gente faz alguns detalhezinhos, pequenas ondinhas assim, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Vamos lá. Só misturando aqui, pessoal, para que fique bem certinho. Feito isso, pessoal, agora eu vou vir aqui com camurça e faço aqui, olha, esse detalhezinho na pontinha aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Feito isso, pessoal. Agora eu vou pegar aqui ou o pincelzinho mesmo aqui ou um palitinho, pessoal, e vamos colocar, ó, pequenos pontinhos com o branco. E aí E aí E aí Vou pegar um pouquinho desse verde fulha e vou puxar aqui só mais um pouquinho, olha. Venho suavizando aqui um pouquinho mais. Vou usar o branco, pessoal, puxo daqui, ó. E aí E aí E aí E aí E um coraçãozinho aqui na pontinha, olha, pessoal. E aí 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 Ele tende até ficar mais claro como tem o branco, olha. Tiro aqui, pessoal, e já faço aqui, olha. Vou usar um pouquinho do verde maçã, pessoal. Aqui fora, onde eu vou fazer as marcaçõezinhas, olha, assim, como esses daqui, olha. Vou passar só um pouquinho aqui, pessoal. Só para marcar um pouquinho. Já aqui, pessoal, nessa partezinha aqui. Onde eu passei o verde é onde eu faço os detalhezinhos, olha. Amém. 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 E vamos ajustando, pessoal, dessa forma, olha como vai ficando bonitinho. E vamos ajustando, pessoal. E venho ajustando aqui, olha, pessoal, com o pincelzinho mesmo, olha. Agora eu venho com camurça. E vamos ajustando. E agora, pessoal, eu volto novamente com o branco. Fazendo aqui, olha, pequenos pontinhos. Desta forma, pessoal. Caso você queira, pode utilizar também o palitinho de dente ou outro palitinho, caso vocês queiram também. E puxo aqui também, olha. E fazemos um coraçãozinho aqui na ponta, olha. Vou usar aqui, olha, um pouquinho de branco, tintem apenas um lado do pincel. E agora, pessoal, caso vocês achem a necessidade. Ou queiram passar o branco novamente para dar mais destaque, pode passar também, olha. Por exemplo, aqui, olha, se eu quiser deixar que ela fique mais branca ainda, olha. É só vocês retocarem com mais um pouquinho de branco também, olha. Vou retocar aqui, olha, principalmente nessas que estão por cima. Olha. Olha. E vai ficar desta forma. Também, se não quiser repassar mais um pouquinho, não tem problema, pessoal. Agora, essa parte aqui é bem tranquilinha, olha. Venho com o branco. Cuidado para não manchar a sua pintura. Sempre eu utilizo aqui a mão como suporte. journu. E agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vou utilizar, olha pessoal, vou passar um pouquinho desse verde-maçã aqui, olha. Um pouquinho do verde-folha. Vou lavar o pincel, pessoal. Vou utilizar aqui o cinza-chumbo, tiro o excesso aqui em um pratinho, olha. E vou passar só um pouquinho aqui, olha, só na pontinha para ficar da mesma tonalidade das demais. Agora, pessoal, irei utilizar o verde-pinheiro. Limpo o pincel, tiro aqui o excesso. E agora também com o verde-pântano, pessoal. Agora, pessoal, vamos voltar aqui. E eu vou preencher aqui completamente, olha, com o verde-pinheiro. Esse cabo aqui das nossas flores. Um pouquinho do verde-pântano. Tintem apenas um lado do pincel, pessoal. Agora, eu vou utilizar um pouquinho de branco. Tiro o excesso aqui em um paninho, pessoal. E vai ficar desta forma, pessoal. Agora, só vou esperar secar aqui e já vamos fazer todo o acabamento do nosso tema. E até aqui, pessoal, nossa pintura está desta forma. E agora, pessoal, vou utilizar o amarelo canário e vou fazer um sombreamento bem suave, pessoal. Ao redor de todo o nosso tema. Passo aqui no paninho para que fique mais suave ainda, pessoal. Caso você queira mais forte, coloque um pouco mais de tinta e esfumasse menos aqui. Agora, pessoal, vou utilizar o cinza-chumbo e vamos fazer aqui os detalhes das sombras desta nossa pintura. Vamos utilizar aqui o pincel e venho já direto com o cinza-chumbo, pessoal. Fica forte aqui próximo da nossa pintura e vai se dissipando, olha. A medida que vai avançando. A medida que vai avançando. Bom, vamos. Vamos lá. Venho com pouca tinta, pessoal. Começa forte e vai ficando fraco. Pessoal, deixa eu só afastar aqui um pouco o zoom, senão ele fica desfocando mais. Então, olha aqui. Faço uma sombra leve aqui, pessoal, porque minha iluminação vem daqui. Então, faço uma sombra aqui. Aqui também, pessoal. Começa forte e vai ficando fraco. Olha, se dissipando. Agora vamos fazer aqui também, pessoal. Passo aqui, olha, vem esfumaçando para que fique mais suave. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Daqui também, pessoal, eu venho daqui, ó. Venho esfumaçando aqui, olha, para que fique mais suave. E aqui, ó, dessa forma também. E por hoje é só, pessoal, vai ficar desta forma. Não esqueça de assinar, pessoal. Ficou um sombreamento bem suave, bem facinho de se fazer, bem tranquilo, pessoal. Olha aqui também. Aqui em cima só puxei aqui e desse lado também. Aqui também, pessoal. No caso daqui, passei aqui e aqui, olha. Que tranquilo esse acabamento. Um sombreamento bem suave. Mas, caso vocês queiram, podem fazer galhos, acrescentar mais coisas também, tá bom, pessoal? E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Agradeço imensamente o carinho de todos vocês que façam pinturas maravilhosas. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. E tchau, tchau.